Júnior Baiano estreia com vitória no Vasco. Aos poucos os ex-rubro-negros vão conquistando a confiança da torcida. Torcedores só nas cadeiras e geral. Eles veem de perto o papo entre velhos conhecidos. Júnior Baiano e Romário já foram ídolos e fizeram jura de amor ao maior inimigo, o Flamengo. O torcedor vascaíno está desconfiado. Até que me prove o contrário, como vascaíno, eu acho que o Romário é flamenguista. Júnior Baiano não tem nada a ver com o Vasco. Júnior Baiano é flamengo. O negócio foi beijar a camisa e matar no peito a pressão. Gilberto fez o primeiro. Romário o segundo. A tabela, que acabou no belo gol de Aboubi para o Raja, foi só um susto. O Divan logo fez o terceiro. E no pênalti, sofrido por Viola, Romário marcou o segundo dele. Vasco 4 a 1. Para acabar de vez com a desconfiança, faltava uma daquelas jogadas. Uma dessas que só Romário faz. De cinema. De dar pena de não entrar. Uma boa resposta aos desconfiados. Existe uma desconfiança natural da torcida do Vasco, que eu também ficaria. Mas eu tenho que tentar sempre fazer o melhor, principalmente fazer gols. Gols que ajudem o Vasco a conseguir vitórias, consequentemente títulos. E eu vou tentar sempre até o final.